Hoje vai ser uma festa Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum Hoje vai ser uma festa Bolo e Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos, receber E felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver Parabéns, parabéns 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 Para a gente, essa aí eu já conheço Hoje é o dia do seu aniversário E você merece uma nova canção Escuta aí, batendo palminhas pra agradecer a Deus por mais um ano de vida Canta comigo assim Hoje é um dia especial, parabéns para você É o seu aniversário, os seus amiguinhos estão aqui Para juntos com você poderem celebrar Hoje é um dia especial, parabéns para você É o seu aniversário, os seus amiguinhos estão aqui Para juntos com você poderem celebrar Por mais um ano de vida que o Senhor consenteu Papai e a mamãe também felizes esteu É bom lhe ver no dente ajudando sem parar E ver você crescendo, congelando o coração Parabéns para você É o seu aniversário Que Deus lhe abençoe e faça feliz Parabéns para você Parabéns para você É o seu aniversário Que Deus lhe abençoe e faça feliz Agora cantando assim É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique Hoje é um dia especial Hoje é um dia especial, parabéns para você É o seu aniversário, os seus amiguinhos estão aqui Para juntos com você poderem celebrar Hoje é um dia especial Parabéns para você É o seu aniversário, os seus amiguinhos estão aqui Para juntos com você poderem celebrar Por mais um ano de vida que o Senhor concedeu Papai e a mamãe também felizes estão É bom lhe ver contente agitando sem parar E ver você crescendo com Jesus no coração Ah, 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 ah Tchu-tchu-ru, tchu-tchu-ru Parabéns para você É o seu aniversário Tchu-tchu-ru, tchu-tchu-ru Que Deus lhe abençoe e faça feliz Ah, 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 ah Tchu-tchu-ru, tchu-tchu-ru Parabéns para você É o seu aniversário Tchu-tchu-tchu-ru, tchu-tchu-ru Que Deus lhe abençoe e lhe faça feliz Parabéns 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 É pig, é pig, é pig, é pig, é pig, é pig É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rádio Parabéns 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 Vamos festejar, os amigos receber Mil felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate calma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai viver É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, pum Hoje vai ser uma festa Bolo e Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar, os amigos receber Mil felicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate calma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá